A barraca dos artesanatos, e ali a mulher, ela é bem animada, fica aí ó, a dançar, todo porrotar, e aqui a animação total, ela ficou até a venda seus produtos, ela anima a feira livre para a menininha, hein? Opa! E aí? Tem tudo aqui pra você, ó! Olha, venha conhecê-la, venha conhecê-la, que a melhor feira da Bahia é aqui em Paramirim. Tudo de bom pra você, tudo de bom! Ali também tem alumínio, opa! Ali também tem alumínio, e ela vai rodando a feira aí, ó! Vai rodando aí, ó! É assim!